Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar a sua carteira Metamask, como configurar ela para a rede de teste de desenvolvimento e como adicionar fundos de teste para que você consiga aí desenvolver os seus robôs, integrações com a blockchain, aplicações Web3 e por aí vai. O primeiro passo para você se tornar um desenvolvedor Web3 é justamente fazer o setup aí da infraestrutura, dentre elas a carteira cripto, beleza? Então vamos lá. O que é a Metamask? Muito rapidamente para quem não conhece, quando você quer operar em cima de alguma blockchain, você tem que ter algum mecanismo para conversar com essa blockchain, certo? O mecanismo mais básico possível seria você conectar a linha de comando, utilizando algum protocolo com um RPC, se conectar em alguma blockchain através do endereço a essa blockchain e enviar comandos de consulta, comandos de transação, comandos para operar em contratos e por aí vai, certo? Então aqui bem em linhas gerais, sendo bem simples. No entanto, quem faz desta forma são os usuários mais hardcore, nem todo mundo gosta de ficar ali pendurado num terminal, lendo blocos da blockchain e enviando comandos via tela preta, certo? No geral, as pessoas precisam de algum cliente, ou algum aplicativo, algum software para facilitar o uso desse tipo de tecnologia. Principalmente uma tecnologia que envolve dinheiro, onde facilmente você poderia, daqui a pouco, executar algum comando errado ou cometer alguns deslizes, se você tivesse que ficar programando toda vez que você quer enviar fundos para alguém. E aí nascem as carteiras digitais, como por exemplo a MetaMask, é uma carteira muito famosa, embora ela já seja de 2016, se não me engano. Ela ficou famosa em 2019, mais ou menos, então é relativamente recente o boom dela. Para vocês terem uma ideia, em abril desse ano, a MetaMask tinha atingido a marca de 10 milhões de usuários ativos por mês. Então, dentro de um período de 30 dias, mais de 10 milhões de pessoas estavam, de fato, utilizando ela para transacionar. Então, como uma carteira digital, independente se é de criptomoedas ou não, você pode enviar fundos, você pode receber fundos, você pode cadastrar contatos na sua carteira. Você pode, dentro do universo de blockchain, fazer qualquer coisa, praticamente, que você poderia fazer com a blockchain. Guardar tokens, comprar tokens, fazer swap, troca de tokens e por aí vai. Muitas das coisas que a gente espera que no futuro sejam cada vez mais difundidas entre as pessoas, que é o uso de capitomoedas como realmente moeda de troca, é através das carteiras que isso tende a se popularizar. Então, eu estou no site aqui, metamask.io. Meu objetivo com vocês aqui é instalar a metamask. Atenção para entrar no site certo, tá? Metamask, por ser a carteira mais popular hoje, ela tem muito site fake na internet, muita gente querendo roubar suas senhas e por aí vai. Então, muito importante, metamask.io. Você clica em download. E aí você escolhe se você vai instalar para Chrome, também funciona para Brave e funciona para Firefox também, tá? Ou para iOS ou ainda para Android, beleza? Então, você escolhe isso, tem que tomar cuidado para instalar realmente a metamask e não alguma outra carteira fake aí que queira se apoderar dos seus tokens, tá bom? Então, eu vou instalar aqui no Chrome. É verdade, eu já tenho a carteira, eu desinstalei para poder instalar com vocês aqui, tá? Estão instalando aqui no Chrome. Então, aqui tem toda a descrição, o que é metamask, o que você pode fazer. Esse vídeo é bem bacana, recomendo que vocês assistam depois. Vou adicionar aqui a extensão. Eu vou ter a minha carteira digital integrada no navegador. Então, aqui, se eu clicar no quebra-cabeça, está aqui a metamask. Eu posso fixar ela aqui no PIN, né? E vai ficar aparecendo aqui a raposa o tempo todo aqui no canto, tá? Instalou a metamask, você clica em comece agora, certo? E aí, se você já tinha uma conta e você quer recuperar ela, você pode usar aqui o importar carteira. Se não, você cria uma carteira do zero, o que eu vou fazer aqui com vocês? Então, eu venho aqui, criar uma carteira. Vou aceitar aqui os termos, né? Concordo. Vou definir uma senha, daí vocês definam uma senha qualquer aí a critério de vocês. E vou criar a minha conta. Agora, ele vai me explicar que eu tenho que guardar uma série de palavras que vão ser justamente as minhas palavras para recuperar a minha carteira caso eu venha a perder ela, tá? Vocês vão acabar vendo aqui porque é uma carteira de teste minha, tá? Mas não tem problema vocês verem as minhas chaves aqui, tá? Porque não é minha carteira quente. Então, coloquei só as palavras na ordem que pediu. Então, você tem que guardar essas palavras num lugar seguro, de preferência que não seja conectado à internet, certo? E principalmente não seja no mesmo computador que você tem a sua carteira, tá? Porque, novamente, MetaMask é muito visada, certo? Eu diria que ela é menos visada que as exchanges, mas ainda assim ela é muito visada, certo? Então, inclusive, vocês vão ver na internet que o pessoal não recomenda você usar MetaMask para hold. Você guarda lá uma quantia na MetaMask para uso diário. Seria semelhante ao que a gente faz com a nossa carteira física. Você não guarda todas as economias na carteira física, né? Você guarda ali o valor suficiente para uso diário, né? Pagar uma padaria, fazer alguma coisa menor assim, tá? Então, a ideia aqui é a mesma coisa, você não vai colocar todo o seu patrimônio, não vai guardar dentro da MetaMask. Então, tudo pronto? Beleza. Então, o que eu tenho aqui, ó? A MetaMask, originalmente, ela foi criada para operar em cima da rede Ethereum, certo? Mas, você pode acoplar ela em outras redes compatíveis com a MetaMask. A MetaMask, ela opera em cima de alguns protocolos, como o RPC, JSON-RPC, o da Ethereum e mais alguns outros. Então, qualquer rede que seja compatível com esses protocolos que ela entende, você consegue operar, tá? Mas, por padrão, você vai chegar aqui e vai estar aqui, ó, Ethereum, beleza? Beleza? Ó, aqui é a Ethereum. Se eu vier aqui na minha conta, que é aqui nesse ícone no topo, certo? Vou vir aqui em configurações, redes, eu posso adicionar outras redes. Como, por exemplo, eu posso adicionar a rede da Binance, tá? A rede da Binance, né, a BSC, ela é compatível com a MetaMask, para poder estar transacionando tokens da Binance, né? E até mesmo enviando e recebendo fundos, daqui a pouco, da nossa própria carteira lá da Binance. Eventualmente, algum aluno me pede, né, alguma coisa no sentido de... Luiz, a gente tinha que ter mais algum mecanismo para tirar dinheiro da Binance, deixar tudo lá dentro e tal. Está aqui mais um mecanismo, né, você mandar aí para a sua carteira MetaMask, né, fundos da Binance. Mas para isso, a gente tem que primeiro adicionar a rede aqui. Então, a gente vem aqui em Adia Network, certo? O nome da rede, vou colocar aqui Smart Chain, certo? O nome é mais um nome para você se lembrar mesmo do que se trata. A URL da rede, a gente tem que pegar a URL certa. Se a gente botar no Google aqui, Binance MetaMask, você vai ver um artigo da Binance, que até fica como referência para vocês, onde eles dão todo esse passo a passo que eu vou fazer aqui com vocês. Então, aqui estão os dados da rede de produção, certo? E aqui estão os dados da Testnet, que geralmente eu recomendo a gente sempre começar com Testnet. Sempre começa com Testnet, depois que você conseguiu aprender como é que usa, conseguiu se habituar com os conceitos, aí você vai para a produção. Então, aqui com vocês, eu vou cadastrar a blockchain da Testnet da Binance. Então, é a Smart Chain Testnet. Então, eu pego a sua URL aqui, o ID é 97, o símbol é BNB. Então, vamos colocar aqui a URL, ID é 97, símbol BNB. Vou colocar aqui Testnet no nome da rede também, para não me enganar depois, né? Você pode ter as duas redes cadastradas e ir chaveando conforme você quer transacionar, tá? Então, toma cuidado para não mandar para a rede errada, senão você vai perder seus fundos, né? E aqui o Block Explorer, que é para a gente poder consultar as transações, né? Vou adicionar aqui, e mandar salvar. Beleza? Reparem que minha carteira agora mudou. Está aparecendo BNB aqui, não está mais ETH como estava antes. Agora, eu posso enviar e receber BNBs, bem como qualquer outro token que transacione na BSC, né? Qualquer token transacionar lá, eu consigo guardar agora aqui na minha carteira MetaMask. Tá bom? Logo aqui em cima, se eu clicar nesse Account 1 aqui de cima, eu copio o endereço da minha carteira, certo? Esse endereço aqui, eu coloquei aqui em cima para vocês verem o meu, se quiserem mandar fundo, sinto-se à vontade, isso aqui é Testnet, isso aqui, é o endereço que eu passo para as pessoas, certo? E para os sistemas, que querem me enviar fundos, certo? Quem quiser me enviar dinheiro, usa esse endereço aqui. Então, criou a sua MetaMask, deixou ela aqui instalada no navegador, apontado para Testnet, aqui com a rede Testnet selecionada, você vai precisar adicionar fundos de teste nela. Então, você vai clicar aqui para copiar a sua carteira, é o endereço da sua carteira, e você vai colocar no Google, Binance Falset, e clicar aqui no link, do testnet.binance.org, barra Falset, traço Smart, vai responder o CAPT, o site de Falset de moedas da Binance, foi descontinuado, quando você entrar, vai ter esse aviso aqui, então não adianta tentar usar o site, que ele não vai funcionar. Você vai clicar nesse link aqui, e ele vai te levar para o servidor de Discord, da blockchain da Binance, que é este aqui. Se você nunca usou o Discord, não tem conta no Discord, ele é gratuito, ele é uma ferramenta de troca de mensagens, certo? Só criar a conta lá se você não tiver. E uma vez que você entre no servidor da BNB Chain, não vai aparecer esses canais aqui. Você vai aqui na opção Roles, e vai escolher o papel que melhor se identifica com você. No meu caso, eu marquei aqui Dapp Developer, que é o programador de Dapps. Clicou aqui, ele vai te adicionar a essa role, e vai aparecer todos os canais para você, que fazem sentido para esse papel. Você precisa entrar no canal Testnet Falset, e aí você vai escrever, exclamação, falset, espaço, e vai colar o endereço da sua carteira. Você pode fazer isso, uma vez, a cada 24 horas, e desde que você tenha menos de um BNB na carteira. Não é o meu caso aqui, eu tenho mais de 10 BNB na carteira, então vai dar erro se eu mandar o comando. Mas é só vocês mandarem esse comando aqui, e o próprio robô da BNB vai te mandar saldo para a sua carteira. Beleza? Coisa de alguns segundos ali, você vai olhar, vai aparecer BNB na sua carteira. BNB, se você não sabe, é a moeda da blockchain da Binance. Ela é necessária para você fazer qualquer tipo de transação, negociação, etc., na blockchain da Binance. E aí, conseguiu criar e configurar a sua carteira Metamask? Beleza, hein? Então, o primeiro passo para você organizar a infraestrutura de desenvolvimento para se tornar um programador blockchain, Web3, Smart Contracts, etc., você já deu. Na sequência aqui, eu vou recomendar alguns vídeos para você, daqui do canal, ensinando como você pode programar para este universo. Tendo qualquer dificuldade, dúvidas, etc., pode deixar nos comentários de qualquer um dos meus vídeos aqui, que eu respondo todo mundo. beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir o seu like para valorizar o meu trabalho aqui no canal e vou recomendar que você se inscreva para que você possa receber os próximos vídeos diretamente aí no seu e-mail e aqui mesmo no YouTube. Combinado? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!